Olá pessoal, tudo bem com vocês? Olha, hoje nós vamos preparar uma torrada francesa. Gente, como é gostoso! Nossa, é um lanchinho divino para qualquer hora, tá bom? E você pode vender também na sua lanchonete, que olha, é bem gostoso mesmo, tá bom? E olha, não esqueça, se você não é inscrito, se inscreva no canal, não esqueça de ativar o sininho, para você sempre receber todas as receitinhas, que de segunda, quarta e sexta sempre tem novidades para vocês, tá bom? Muito obrigado por tudo, obrigado pelo like, obrigado pelo comentário, obrigado por todo aquele respeito que vocês têm pela Receita Dona Dirce, tá? Muito obrigado mesmo, tá? Então pulinho lá no Instagram, arroba a Receita Dona Dirce, lá eu posto as fotos, tá bom? Então vamos agora aos ingredientes, já vamos começar a receita, porque é fácil para você preparar esse lanche. Olha, aqui eu tenho cinco ovos inteiros, claras e gemas, né? Então nós vamos colocar aqui o sal, olha, eu tô colocando assim bem pouquinho, se você gosta mais salgadinho, você coloca, tá bom? E uma colher de sopa de açúcar, aí você vai falar, Dona Dirce, açúcar? É, a gente precisa desse açúcar, que é para dar aquele caramelo, não é mesmo? E vamos colocar também o açafrão, que ele dá aquela corzinha amarelinha, né? Fica assim bem bacana, junto com o ovo. Então vamos aqui, olha, dar essa boa misturada e já vou acrescentar, é, essa daqui é cebola, olha, aquela cebola flocada, desidratada, né? Se você tiver o alho em pó, você pode também colocar meia colherinha assim de chá, né? De alho em pó. Eu não tinha e eu tô fazendo sem, mas fica gostoso também, tá? Então agora, o segredinho aqui, a gente dá uma boa batida nesse ovo e já entrar com uma xícara de chá de leite, misturando tudo, olha, que delícia que fica. E as xícaras de chá são de 200 ml, tá? Pessoal, olha, já estou com o fogo ligado aqui, aquecendo uma frigideira assim, antiaderente, tá? E já vamos preparar o nosso lanche. Então, olha, aí eu peguei esse pão de forma, que é essa fatia mais grossa, mas pode ser o outro também, que não tem problema, tá? Então nós vamos colocar aqui o presunto. Olha, aqui tem duas fatias, né? De presunto. Eu vou dobrar ele, porque vai ficar muito pra fora, ó. Eu vou fazer assim, olha. Colocar aqui e aqui. E vou pegar o queijo também, mussarela, ó. Vamos colocar também duas fatias. Se quiser colocar mais, fica à vontade, tá? Você fica à vontade mesmo. Agora nós vamos pegar a... deixa eu pegar o dele mesmo, olha, porque aí fica certinho. Outra parte. Dá uma apertadinha. E aqui já com o fogo ligado, nós vamos colocar já a manteiga, tá? ou margarina. Coloca assim, até uma boa quantidade, que precisa mesmo, tá? E aqui, olha, nós vamos pegar este lanche e nós vamos fazer isso, olha, mergulhar aqui dentro. Mas é pra ensopar ele mesmo, ó. Tá vendo? É pra deixar ele bem ensopadinho, ó. Olha. É assim mesmo. E vamos colocando aqui pra gente fritar. E eu vou fazer isso com todos. Ó, pessoal, se ele... Você dá uma olhadinha. Se tiver já assim, dourado, o que você vai fazer? Você vai virar, tá? Olha. Aí você vai fritar do outro lado. E eu vou fazer isso com o fogo ligado. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto